E aí eu lembrei de fazer uma recomendação de série para vocês de uma série muito boa que eu gosto muito de assistir eu tô levando aqui para dar uma volta ali eu recomendo para vocês muito para vocês que gostam de mexer com cavalo vocês que gostam de cavalo a série Heartland porque é uma série muito boa é uma série que fala sobre cavalo oi aqui é uma série que fala muito sobre cavalo na verdade o tema específico da série é cavalo e lá se aprende muita coisa sobre a comunicação com os cavalos você aprende diversas coisas nessa série é uma série que eu super recomendo para vocês vale muito a pena vocês assistirem e o vale muito a pena vocês assistirem isso aqui é uma série muito top e hoje eu queria deixar aqui recomendação para vocês eu tô aqui mexendo com aqueles um pouquinho aqui trabalhando com a mão de voz com ele trabalho de chão que tinha muito tempo que eu não fazia como vocês podem ver ele não tá nos seus dias mais felizes porque tinha muito tempo tempo que eu não fazia isso isso aqui é sempre a pressão na corda bom isso aqui é por pressão de corda a corda tá tranquila aqui é mais é para ele aprender a me seguir mesmo é isso gente a série Heartland não esquece de assistir não se vocês gostam da série volta aqui no meu 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 vídeo para falar se vocês gostou ou não espero que vocês tenham gostado fui do 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 Obrigado.